E aí pessoal, aqui é o Felipe do Mundo Supremo e hoje a gente vai conversar mais sobre Farquhar3. No último vídeo eu fiquei devendo para vocês como caçar tubarões e por isso eu resolvi fazer um vídeo mostrando como é que faz isso. Pelo jeito, isso é uma dúvida bem comum entre as pessoas e eu achei várias, muita gente perguntando isso na internet. Então com esse vídeo você vai ver várias maneiras de caçar tubarões, várias não, são três maneiras que eu descobri e eu tenho certeza que você vai pegar todas as peles que você precisa para fazer suas bolsas e carteiras. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar é o lugar. Eu gosto muito desse lugar aqui, eu achei ele muito propício para caçar. Ele tem um ponto rápido de viagem que você pode vir direto para cá, ele tem um jet ski aqui do lado, ele tem um baquinho aqui do lado, o jet ski inclusive a gente vai ver uma parte aqui que a gente pode caçar tubarão com jet ski, bem legal. Mas aqui tem uma quantidade muito grande de tubarões e é muito fácil achar. Então vamos pular aqui para uma parte onde eu estou em uma dessas ilhazinhas, eu vou cortar esse vídeo já que não quero enrolar muito vocês. Então galera, aqui eu estou em uma das ilhazinhas, aquela que eu te mostrei e o primeiro método é esperar em terra um tubarão passar perto e aí atirar nele e matar, simples assim. Você pode usar a arma, você pode ver aqui no vídeo, eu estou usando o meu fuzil de assalto, parece que não está acertando o tiro, mas eu testei depois com um outro tubarão e acertou tranquilo, não sei o que aconteceu com esse. Mas a garantia mesmo é o do arco e flecha, se você usar, matar ele com o arco e flecha, eu tenho certeza que a flecha vai acertar. Então é só você matar ele, descer, mergulhar depois e pegar a pele. Agora o segundo método, esse é mais direto, digamos assim, você sai nadando, procura um tubarão e aí dá de cara com ele. O que acontece é o seguinte, as vezes o tubarão só passa, te morde e parece que vai embora. Isso acontece várias vezes, mas em algumas vezes que você vai encontrar ele, aparece a opção de você esmagar algum botão e aí você dá uns socos nele e mata. E é uma forma de caçar também, aí você mata ele, ele vai para o fundo, você vai e pega a pele dele. É um jeito mais direto, digamos assim, de caçar. E agora no terceiro método é o que eu acho mais divertido. Eu falei para vocês que tinha um jet ski ali do lado daquele lugar, não te falei? Então, você pega esse jet ski e sai andando procurando tubarões. E a ideia é passar por cima deles, na hora que você passa por cima do tubarão, ele morre. Legal, né? Até o jeito mais fácil de fazer isso é usar aquela seringa de caça. Você usa, porque aí você vê os tubarões de longe e aí é só sair correndo, ele não tenta desviar, igual os seus inimigos humanos. Ele não tenta, você vai, passa por cima com ele do jet ski e ele morre. E aí depois é só você ir lá e pegar o couro. Então bem galera, três métodos de caçar tubarões. Acho que com isso você vai pegar todas as peles, todos os couros que você precisa. E se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal